Os exercícios exigem esforço e superação. Além disso, o menor tempo também é outro desafio. Estamos falando do crossfit, que é na verdade um programa de treinamento que surgiu nos Estados Unidos e exige do competidor, além de muita força, um bom condicionamento físico. Puxa muito da gente o condicionamento físico, a questão da força, mas a gente trabalha muito a questão da técnica. Porque o crossfit, se você tem força e não tem técnica, você não consegue realizar com sucesso. E se o esporte surgiu nos Estados Unidos, aqui em Teresina, ele ganhou força e conquista cada vez mais adeptos. Só crescendo, dois anos a gente está aqui, já estamos com dois boxeos e só crescendo. E isso aqui é a perigo dos alunos, eles querem competir, eles querem ter esse espírito da adrenalina. A prova disso é esta competição de crossfit, que segundo os organizadores do evento, foi proposta pelos próprios alunos. Na disputa, mais de 170 praticantes do crossfit. A gente já teve hoje um recorde de alunos, 135 alunos inscritos competindo, né? E temos três categorias, iniciante, intermediário e RX. Então, tem para todos os níveis. Durante a competição, os praticantes têm que cumprir o OLD, que é o programa de treinamento passado. E tudo tem que ser executado no menor tempo possível. Mas, para se sair bem nas provas, este praticante de crossfit explica que a preparação vem bem antes das disputas. A gente começou uma dieta desde o dia 1º de outubro. E na semana do campeonato, a gente não dá para seguir muito essa dieta restritiva. A gente tem que se alimentar mais, os treinos são mais pesados. A gente tem que se alimentar mais, os treinos são mais pesados. A gente tem que se alimentar mais, os treinos são mais pesados. Tchau, tchau.